Esse pau aqui no UOL e tem a ver com a guerra, Conselho de Segurança da ONU aprova cessar fogo imediato na faixa de Gaza. É curioso que sempre aparece esse assunto quando estamos aqui, na semana passada falávamos de que não tinha sido aprovado a proposta dos Estados Unidos e agora acaba de sair essa decisão. Com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho da ONU aprovou pela primeira vez o cessar fogo, reportagem do Jamil Chad. O Conselho de Segurança da ONU finalmente aprovou uma resolução na qual é demandado que um cessar fogo imediato seja determinado em Gaza. A trégua valeria durante o mês sagrado do Ramadã, que vai até o dia 9 de abril, durante o qual os governos da região, potências Israel e Hamas, tentariam chegar a um acordo permanente. O texto ainda determina a libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas e a abertura de Gaza para a ajuda internacional. Foram 14 votos de apoio ao texto e uma abstenção do governo de Joe Biden e o gesto americano marca uma mudança importante em sua posição e a confirmação de um racha entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu é o que aponta aqui a coluna do Jamil Chad. E a aprovação coloca pressão neste momento em Israel, mas também coloca pressão sobre o Hamas. Vamos lá, começa com você agora, Josias. Expectativas, será que essa decisão, essa determinação aprovada no Conselho da ONU vai ser colocada em prática? Não tem sido a prática a implementação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, não é, Fabílio? Se o Conselho de Segurança da ONU fosse respeitado, o Estado de Israel já estava lá instalado ao lado do Estado judeu e nós não estaríamos enfrentando essa guerra que está ocorrendo em Gaza, que já matou mais de 30 mil pessoas. Então, será uma enorme surpresa se essa resolução da ONU for cumprida. que ela prevê um cessar-fogo imediato que Israel não parece, ou o governo Netanyahu não parece disposto a implementar. Prevê a libertação dos reféns que o Hamas capturou em solo israelense e também o Hamas não parece disposto a libertar os reféns, senão, num amplo entendimento que resulte também na libertação de prisioneiros do Hamas que estão ali nos calabouços israelenses e o Netanyahu não considera razoável a proposta que o Hamas fez, a quantidade de prisioneiros que eles desejam ver libertados. E há também uma determinação para que Israel permita a entrada em Gaza de uma quantidade suficiente de auxílio emergencial, de auxílio humanitário, socorro, comida, medicamentos. Também Israel não tem sido generoso a esse ponto. O Estado de Israel não tem sido generoso a esse ponto. Pelo menos o governo Netanyahu não tem feito essa concessão. Então, as circunstâncias ou as condicionantes que estão presentes na resolução, elas já estavam presentes quando o conflito se inaugurou. Em certa medida, esses tópicos já estavam mencionados lá atrás numa resolução. A primeira que foi negociada no Conselho de Segurança, foi formulada pelo Brasil, depois foi objeto de uma grande negociação, foi reapresentada e previa cessar fogo, previa socorro humanitário e previa também a libertação dos reféns. E não foi aprovada porque os Estados Unidos e outros países vetaram. O que há de diferente agora, Fabíola, é que os Estados Unidos, embora tenham tentado introduzir mudanças nessa resolução sem sucesso, eles, em vez de vetar a resolução, eles simplesmente se abstiveram e permitiram que a resolução fosse aprovada. Um veto dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, significaria a rejeição da resolução. Como os Estados Unidos, a despeito de estarem insatisfeitos ali, tentaram condicionar, muito bem o cessar fogo, mas desde que o Hamas liberte antes os reféns. A resolução aprovada, embora faça menção à necessidade do Hamas libertar os reféns, não condiciona uma coisa à outra. Os Estados Unidos, embora contrários a esse texto, se abstiveram. É o que há de mudança nesse aspecto. E é uma mudança que mostra um distanciamento da Casa Branca, Joe Biden, em relação ao governo Netanyahu. Há esse distanciamento. E é um distanciamento cenográfico que tem propósitos eleitorais. O Netanyahu hoje está perdendo votos. O apoio dos Estados Unidos a Israel resulta numa perda de votos para o Netanyahu. Então ele está fazendo esse movimento. Agora, a chance de implementação dessa resolução, se ela for implementada, será uma grande surpresa. O mais provável é que, se houver alguma coisa, algum entendimento, que se pareça com o cessar-fogo e com a abertura das fronteiras da faixa de Gaza para socorro humanitário, algo assim só será obtido numa negociação fora da ONU, que já está, aliás, ocorrendo. Envolve o Egito, envolve o Catar, envolve os Estados Unidos e envolve o gabinete do Netanyahu. Estava previsto, inclusive, uma viagem de representantes do Netanyahu para Washington para tentar intensificar esse entendimento. Agora, Israel ameaçou suspender o envio dessa delegação. Se os Estados Unidos apoiassem essa resolução, daí a abstenção. Mas a chance de implementação dessa resolução do Conselho de Segurança é pequena, Fabiola. Mas o Jamil Chard traz um pouco mais de detalhes aqui sobre, inclusive, a fala da relatora da ONU sobre os territórios palestinos ocupados. A Francesca Albanesa, que é a relatora da ONU, afirmou que os palestinos estão sendo alvo de um genocídio. Foi a primeira vez que veio esse conteúdo num informe publicado nesta manhã no âmbito da ONU. É a primeira vez, segundo aqui o Jamil Chard, no âmbito da ONU a falar abertamente sobre a existência de genocídio. A Francesca Albanesa pede que os responsáveis sejam levados à justiça e que o embargo de armas seja estabelecido contra Israel. O que diz o informe da ONU, abre aspas, A natureza e a escala avassaladoras do ataque de Israel a Gaza e as condições destrutivas de vida que eles infringiram revelam a intenção de destruir fisicamente os palestinos como um grupo. A UOL, a Francesca admite que vem sendo alvo de ataques por sua posição, mas ela insiste que existe um silêncio por parte do Ocidente diante dos crimes de Israel. Disse ela, Gaza não existe mais, espero que o meu informe acorde a comunidade internacional, fecha aspas, foi o que disse a Francesca ao nosso colega aqui, Jamil Chard.